Eles deram os dois para armazenamento Eu estou por cima a ter vinho Eu estou por cima a ter vinho Eu estou por cima a ter vinho A porta é o cara que veio Agora é dançado É que tu ganha a gente O ar vem de cada lado O ar vem de cada lado O ar vem da cidade O ar vem da cidade Percebido Só quilos Passem Então O ar vem da cidade O ar vem da cidade Comentem O ar vem da cidade Do ar vem da cidade Qualquer . . . . . .